Aham, daquele jeitão papai, já sabe quem é né? Isso é bonito, bate o dedo, ui É o DJ Peppa gravando tudo, chama Que bichinha safada, ela senta gostosa Ao som da batida ela desce me olhando Trava xereca dentro do meu quarto Do lado pro outro setor balançando Bicha safada, ela senta gostosa Ao som da batida ela desce me olhando Trava xereca dentro do meu quarto Do lado pro outro Oxê, aqui vai O som da batida, eu tô tampa xereca Com a fuga quebrando o setor balançando De um lado pro outro, do quarto Pra sala, da sala, pra laje, na dança, embalando Me preferiria Eita, vê que minha mogul tá cheia de cuspa aqui Que bichinha safada, que bichinha safada, ela senta gostosa Ao som da batida ela desce me olhando Trava xereca dentro do meu quarto Trava xereca dentro do meu quarto Do lado pro outro setor balançando Bicha safada, ela senta gostosa Ao som da batida ela desce me olhando Trava xereca ela desce É bom, que isso chama O som da batida eu tô tampa xereca com a fuga quebrando o setor balançando De um lado pro outro, do quarto, pra sala, da sala, pra laje, na dança e balando Me preferiria Vai Deixa eu cantar um pouquinho, meu amigo, mas você Tá bom, canta sozinho, vá A música é sua mesmo Tá bom, atenta Vai, raça de Joaco, sobra do solo depois Eu tô com a sede da bombonha aqui, viu Esperainho Daquele jeitão, papai Isso é bondido, bato preto Esperava xereca do assustrui do meu natinho, do quarto hotel, quer dizer JPEF faz só a máscara aí, bota aí pra tocar nos palizões, todo jeito aí, tamo junto